O que é a farsa? Hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo Se vira culpa, não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar E aí, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Quando você chega perto eu me desconcerto sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu negaria Coisa linda! Eu bati palma porque eu achei maravilhoso Que lindo! Que coisa linda, né? Você é sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais E nem se importa mais Virou um labirinto Virou um labirinto E eu... Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados virou um labirinto 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 Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez O que você tá passando O que você tá passando Obrigada Obrigada O que você tá passando Chego apaixonado Chego apaixonado E saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo E a gente gosta Só me dá prejuízo É sempre assim É sempre assim O que você tá passando O que você tá passando Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga O que você tá passando Vem duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você Segundo você não tinha que ligar Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Arrasaram! Obrigada! É bem melhor falar a verdade Eu acredito que depois se arrepender Estão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro que me perdeu E aí Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro que me perdeu E aí No final dessa contagem Eu não quero te ver Eu não quero te ver Nunca mais Três Dois Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor Falar a verdade Do que depois se arrepender Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Você também vai sofrer Você também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer Sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer Sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Boa vista Aqui não Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais Eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer Essa bagaça Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer Sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer Sozinho Todo mundo vai sofrer Só vocês assim Quem eu quero Não me quer Quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marilinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Lindos! Se não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira culpa, não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Então traidor, me faça esse favor Infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Tão traidor, me faça esse favor Infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E eu, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E eu, infiel É bem melhor falar a verdade Eu acredito que depois se arrepender Estão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu E aí Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu E aí No final dessa contagem Eu não quero te ver nunca mais Três Dois Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Ai Natal Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro E o seu cheiro impregnado Bebi e parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo E a gente gosta desse prejuízo Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua Mas desandou com a sua ligação Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Mandou coragem pra dizer que não Bebi e liguei e parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Mente E vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim O que, o que, o que Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Arrasaram! Obrigada! Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Outra vez Você não aprende mesmo É Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém Da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera! Se ele não te quer Supera! Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera! De mulher pra mulher Supera! Ê, Bonal! Como é que eu supero vocês? Só lá, Zé! Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém Da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera! Se ele não te quer Supera! Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera! De mulher pra mulher Supera! 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 Se ele não te quer Supera! De mulher pra mulher Supera! Obrigada! Que coisa linda, né? Você é sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importar E nem se importar E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importar E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto E... Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importar mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber Que assim Poucos metros quadrados Virou um labirinto E... 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 Obrigado.